I wanna rock, rock, I wanna rock, rock Estou estudando Direito na Unesp em Franca Eu pensei em vir pra cá porque eu queria desenvolver meu potencial pra chegar longe e fazer o que eu quisesse independente da dificuldade Com o tempo, com a orientação dos professores também foi se tornando mais fácil de conseguir e acertei Senti um pouco de medo pela ansiedade por ser uma prova tão decisiva mas eu tava tranquila porque tudo que eu podia fazer eu fiz, estudei bastante Os professores me ajudaram pelas minhas dúvidas, me incentivaram muito a levar a sério e aproveitar tudo que eu tinha em mãos pra conseguir o que eu queria Então, pelo lado da minha responsabilidade por tudo que eu podia fazer antes da prova eu tava muito tranquila Acho até que eu estela mais aqui do que na faculdade porque eu tava bem puxada E também porque eu tinha muito mais medo, assim, de não passar ou, sei lá, ter que esperar mais porque eu queria muito ir logo, eu sabia o que eu queria, então eu queria ir logo A gente acabou desenvolvendo uma maturidade aqui, sabe? Uma responsabilidade de estudar e procurar Tantos professores bons, a gente sabia que a gente podia ir lá e absorver mais deles, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que me ajuda muito na faculdade Eu achei, assim, que a escola preparou a gente pra vida acadêmica porque Pelo menos pra minha área de humanas eu não posso falar muito das outras, assim, de biologia, matemática, física, etc. Mas a parte de história, de gramática, literatura, geografia também Foram muito úteis porque tem várias questões que a gente acaba discutindo na faculdade e que os professores pressuponham o conhecimento nosso Eles não chegam introduzindo uma teoria, eles não chegam dando tudo, assim, desintrodução, tal Não explicam tudo, eles já chegam questionando Então a gente tem que chegar lá com o conhecimento prévio, já Eu acho que o Dincal ofereceu isso pra mim, sabe? Muitas leituras que eu fiz, que os professores recomendaram Os professores da faculdade citam agora em aula e eu falam Ai, eu sei o que é isso, eu discuti isso já no colegial E muitos dos meus colegas nem ouviram falar, sabe? Então eu acho que, de certa forma, isso tem me deixado um passo à frente Na vida acadêmica também Fez muita diferença usar livro na escola Porque na faculdade a gente não tem apostila, a gente não tem listinha de exercício A gente não tem nada disso A gente tem uma biblioteca com, sei lá, quantos livros E a gente tem que sair procurando o livro E no livro saber extrair o que é importante e o que não é E eu acho que se eu tivesse usado outro tipo de material Eu não teria desenvolvido essa capacidade de saber selecionar os conteúdos mais importantes Saber o que eu tenho que grifar, o que eu tenho que destacar Que num outro material já viria mais mastigado, né? Então eu acho que o livro acaba, por mais que seja mais pesado, assim Muitas pessoas acham, nossa, é muito denso esse material pro meu filho Ai, não Ou, sei lá, os próprios alunos reclamem Nossa, o peso do livro, vou ficar com um problema nas costas Eu acho que o que a gente adquire usando o livro é muito importante Faz muita diferença depois Muita mesmo O fato de ser período integral ajudou porque Agora é meio período a faculdade, assim, sentada na frente do professor Mas depois a gente continua estudando em casa E isso acaba não se tornando uma coisa tão puxada Pelo fato de eu já estar acostumada antes com isso Aliás, quando eu estudava aqui Eu ficava na frente do professor de manhã à tarde E à noite eu chegava em casa pra estudar mais, né? Então agora é como se eu tivesse só diminuído um tempo na frente do professor Mas parece muito mais natural, sabe? Não é uma coisa que eu tenho que me esforçar E fica tão cansativo pra mim agora Eu queria agradecer muito os meus professores Porque eles contribuíram grandemente pra minha formação Isso me incentivava, sabe? Ter um relacionamento de amizade com os professores Não só aquela coisa distante Me incentivou muito a querer ir além, sabe? Então isso foi muito importante também